Olá, gente linda, eu sou Maria Paulino. Hoje nós vamos decorar esta caixinha aqui. É uma dica de lembrancinha, bem rápida de fazer e sai bem baratinha. Esta caixinha aqui eu comprei, não foi nem 5, já estava com mais de ano que eu tinha guardada. Essa daqui não chegou nem a 5 reais, agora acho que deve ser uns 5 por aí. Nessas casas que vende coisa para artesanato, se encontra essas caixinhas. E também a gente pode fazer ela também de papelão, já tem no canal uma caixinha dessa aqui que eu fiz, com papelão. Mas quando a gente quer fazer assim uma lembrancinha rápida, então é só a gente comprar a caixinha e a gente mesmo faz a decoração. Aqui a gente coloca joia, coloca texto, quem gosta de rezar o texto, coloca texto, joia, o que quiser colocar aqui dentro. É uma dica para o dia da mulher, dia das mães e para aniversário, casamento, para o que a pessoa quiser fazer. E é muito rápida. Vamos precisar de um pedacinho de juta. Se não tiver juta, a gente pode colocar também tecido, forrar com tecido, também pode pintar. Então fica a critério da pessoa, né? O importante é a gente fazer a decoraçãozinha aqui e de uma maneira bem rápida. Vou utilizar a cola, essa cola aqui que eu gosto de usar. Vamos utilizar bico. Vamos utilizar essas florzinhas, lacinhos, essa meia pérola. E vamos colocar aqui a nossa criatividade. Então cada um faz como quer fazer. O importante é que é uma dica bem simples, baratinho e rápido. Então vamos lá. Música 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 aqui, também fica legal. Então a criatividade aí é de quem estiver fazendo, né? Faz como quer. Então essa aqui ajuda, né? Com a renda, né? Com o bico. E quem quiser também pode pintar a caixinha. Depois eu posso trazer outras opções de como fazer, né? Decorar, assim, essas caixinhas. Espero que vocês gostem. Se gostarem, deixa aí um joinha pra nós. Beijos, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau!